As chuvas torrenciais em vários países, não só na Europa, como Ásia, etc., seriam um processo de renovação ou a destruição necessária que ajuda na recuperação do planeta? Processos de cataclisma sempre aconteceram na história da humanidade. Desde que a espécie humana surgiu sobre a Terra, nós temos notícias de fenômenos desse tipo. E antes mesmo do surgimento da vida do homem, nós tivemos ocorrências também de destruição. Nós tivemos aquela de 65 milhões de anos atrás, que muita gente conhece, aquela do meteoro que teria caído, extinto aquela quantidade enorme de vidas. E temos uma outra bem mais antiga do que essa, se eu não me engano, é 320 milhões de anos atrás, que é uma ocorrência que destrói de maneira ainda mais efetiva a história do planeta em termos de vida biológica. E depois da espécie humana, aqui nós vimos terremoto, furacão, tufão, maremoto, tsunami, meu Deus, chuvas torrenciais. Mas esse fenômeno sempre aconteceu. E eles não são, na verdade, os mais danosos para o planeta, porque nós estamos num período de acomodação das condições climáticas da Terra. E essas alterações, elas até são como que esperadas. Os terremotos são esperados. É um processo natural da movimentação das placas tectônicas, que quando elas se esbarram, a gente é pequeno demais, mas aí treme tudo, mas é simplesmente as placas continentais se movimentando em cima da lava incandescente que tem embaixo e se esbarrando. Isso vai continuar acontecendo por muito tempo ainda. Então, terremoto é uma circunstância da natural condição evolutiva do planeta. Essas condições físicas da Terra produzem vítimas, produzem perdas, geram dores, são processos de sofrimento, mas os principais cataclismos que se refere dentro do texto bíblico é entendido pela doutrina espírita como não sendo os cataclismos físicos. Os cataclismos que são apresentados dentro do texto do Apocalipse são interpretados pela doutrina espírita como sendo os cataclismos internos da criatura humana. As guerras, os rumores de guerras, os terremotos, maremotos, não são físicos. Como diz Kardec, não são as entranhas do planeta que se mobilizam. São as guerras sociológicas, ideológicas que o mundo possui. Porque uma guerra, por mais danosa que ela possa ser, uma tsunami, por mais agressiva que ela possa se apresentar, um vulcão ou um furacão, por mais violento que ele seja, ele levará no máximo milhares, centenas de milhares de pessoas. Mas as guerras ideológicas, elas mobilizam bilhões de espíritos sobre a face do planeta. As ideologias em convulsão, os processos de intolerância, de agressividade, de desrespeito, de desamor e de violência que existem dentro da criatura humana, são muito mais danosos para o nosso planeta do que as causas naturais. Se nós formos perceber nos dias atuais, o mundo está vivendo um verdadeiro terror hoje, de violência, de agressão, de uma série de sentimentos negativos, de dores e de perdas. E essas dores, perdas, agressão, violências e ódios que promovem sofrimentos sem conta sobre a Terra são todos feitos pela mão do homem. Somos nós que estamos produzindo uma boa parte dos malhos que a humanidade está passando. Não é Deus que está fazendo com que a humanidade hoje atravesse tantas dificuldades. É a criatura humana que, no exercício do seu livre-arbítrio, está produzindo dores para si mesmo e para os seus semelhantes. Obrigado. Obrigado.